2016 foi um ano muito difícil para a economia. A situação refletiu em demissões, aumento de IPTU, etanol, transporte coletivo. A crise no comércio também se intensificou. Confira agora na retrospectiva. 2016 é o ano que muita gente não vai querer lembrar. Uma herança de 2015 que se estendeu ao longo dos meses todos. Para o comércio ficou marcada a queda nas vendas. Os consumidores foram menos às compras e diminuíram a quantidade de produtos adquiridos. Evitaram se comprometer com as contas. Tem que inclamizar, né? Senão não dá. Estou na base da economia total. Na minha casa, menos roupa, menos alimentação. A economia andou de lado, havia muita incerteza no mercado. O fator político ajudou em muito. Comer fora também teve a frequência reduzida para muitas pessoas. E a comida de casa impactou no orçamento das famílias. Nos supermercados, tudo muito salgado. Até o básico, como feijão, disparou no valor. Quem comprava quatro pacotes de feijão, hoje eu vou comprar dois. Foi um ano de muitos reajustes que mexeram no bolso da população. Em Ribeirão Preto, o IPTU de 2016 teve aumento de mais de 10%, baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E não parou por aí. No meio do ano, os moradores receberam outra cobrança. O IPTU complementar. Sem avisos, sem notificação, todo mundo foi pego de surpresa. Quando você vai ver, você tem mais uma cobrança de IPTU. E é um absurdo. A Prefeitura justificou a cobrança na necessidade de regularizar os imóveis, o que não convenceu. O secretário da Fazenda foi chamado para se explicar na Câmara. Mesmo assim, nada mudou. E com isso, o município pode ter arrecadado entre 10 e 11 milhões de reais, só com o IPTU complementar. As explicações do secretário justificaram o porquê de mais essa ação açodada do governo Darcy Vera para fazer caixa de última hora, avançando no bolso do contribuinte de Ribeirão Preto. Tanta arrecadação e uma pancada de aumentos. A passagem de ônibus em Ribeirão também sofreu reajuste e foi de quase 12%. A tarifa passou de R$ 3,40 para R$ 13,80, uma das mais caras do país. Se você for comparar Ribeirão com São Paulo, com a capital, cabe 10 Ribeirão Preto dentro de São Paulo. Então, para você ver, lá R$ 3,80 eu acho que é um valor justo. Mas aqui, para nós, eu entendo que deveria até diminuir essa tarifa. A cobrança da área azul também virou uma grande polêmica. O preço da tarifa chegou a aumentar 200%. Passou de R$ 1 para R$ 3. A indignação foi tanta que uma ação popular mobilizou a justiça e a cobrança foi suspensa. A juíza de direito entendeu e decidiu que houve um desvio de finalidade, porque não há justificativa para um aumento de 200% na situação que a prefeitura apresentou. O que ninguém consegue resolver e entender é o preço do etanol de Ribeirão. O ano todo de variações e o bolso do consumidor no prejuízo. No meio do ano, o reajuste foi de 20%. E a expectativa era de que ficasse nesse patamar, mas não parou de aumentar. Não dá para entender realmente. É um cartel que precisa acabar isso aqui em Ribeirão, só isso. A tarifa de pedágio foi outro motivo de reclamação. Subiu quase 10% na região e deixou os motoristas revoltados. 10% de novo. Mais um prejuízo para o Brasil, né? Está meio enrolado. E a economia ficou extremamente ligada à política este ano. Foram muitos atrasos de repasses da prefeitura a fornecedores. O calote dos municípios deixou muitas famílias sem remédios, fraldas geriátricas e suplementos alimentares. Em Ribeirão Preto, por exemplo, em oito meses, a dívida acumulada foi de aproximadamente 150 milhões de reais. Ao todo, segundo o Tribunal de Contas do Estado, 466 prestadores de serviços precisam receber do município. A maior prejudicada é a Estre Ambiental, empresa de coleta de lixo que tem quase 50 milhões de reais para receber da administração e chegou a suspender os trabalhos por causa dos atrasos. O que parece emergir desse quadro é um conjunto de fatores, uma desorganização dos gastos públicos. Enquanto muitos fornecedores ficaram sem receber, não faltou para a terceirizada atmosfera, em troca de propina e apadrinhamentos políticos. Mas isso foi até ser deflagrada a Operação Sevandija. Após as investigações, o contrato com o município foi rompido e 586 funcionários da empresa prejudicados. Eles foram demitidos, sem o último salário e o vale alimentação. Só receberam após intervenção da Justiça. Mas muitos ainda não tiveram todos os direitos trabalhistas regularizados. Eu, por exemplo, daqui a pouco a minha casa vai a leilão, porque eu não tenho como saudar o meu compromisso com a Caixa Econômica. Araraquara sentiu bem de perto a crise do desemprego. Em um ano, a cidade fechou mais de 2.500 postos de trabalho, o pior resultado dos últimos 10 anos. Seguindo a tendência nacional, a indústria foi o setor mais atingido, com encerramento de 1.400 vagas no período. Comércio também deixou de contratar ponto mais de 700 trabalhadores. Mas se por um lado empresas fecharam as portas, por outro, a cidade comemorou a inauguração da fábrica da Hyundai, que gerou cerca de 300 postos de trabalho. Em São Carlos, 2016, foi muito difícil para o setor fabril. Foram mais de 2.000 demissões. De acordo com o Ciesp, os desligamentos aconteceram em todas as empresas, com quedas nas vendas que chegaram até 50%. Em Franca, apesar do ano complicado, a indústria calçadista acumulou até outubro um saldo positivo de 4.924 postos de trabalho. Porém, em novembro e dezembro, as fábricas começaram a demitir os funcionários por conta da sazonalidade. Ao final de tudo, o número pode ficar negativo. Enquanto isso, diante da crise financeira que assombrou as cidades da região, a esperança por um ano melhor está nos orçamentos dos municípios. Para 2017, Ribeirão tem uma receita estimada na ordem de 2 bilhões e 900 milhões de reais. Em Franca, o novo prefeito terá cerca de 702 milhões para administrar a cidade de 350 mil habitantes. Em São Carlos, serão 755 milhões para atender a 231 mil habitantes. Em Araraquara, com 228 mil moradores, o orçamento para 2017 é de mais de 764 milhões de reais. E que venha 2017 com uma perspectiva melhor para a economia. Mais emprego, comida farta na mesa, casa própria, mais resultado e transparência nas administrações municipais e, principalmente, prosperidade para todas as famílias. E fica aqui um feliz e incrível ano novo para todo mundo. Gislene Lopes, na retrospectiva 2016, para o Jornal da Clube.